Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Juliano do Venda Truque para mais um vídeo, mais uma apresentação de caminhão aqui na loja Só Caminhões, nosso parceiro aqui, caminhões de excelente qualidade, não deixe de entrar em contato com a Só Caminhões se você precisa de um caminhão 6x2, 4x2, 6x4, caminhão 3 quartos, tem até o baú ali, caminhão 4x2, então vou mostrar para vocês hoje um 4x2 de ótima qualidade, então fica ligado nesse vídeo, acompanhe, já segue o Venda Truque lá no Instagram segue Só Caminhões lá no Instagram também e vem comigo, vamos ver um pouquinho desse VM330 aqui então vamos lá, estamos falando de um Volvo VM 4x2, é o VM330 esse né, 2013 com ar-condicionado e vamos dar uma passada geral no bichão para dar uma olhada, já dá para ver que está brilhando o caminhão muito bem cuidado, um pouquinho de pneu continental na dianteira o chassi dele originalzinho, não foi mexido no chassi esse caminhão é suspensão a ar né, fica meio ruim de ver o pneu, mas está aí um pouquinho de pneu continental também aqui ó, as bolsas de suspensão a ar pneu desse lado pessoal, valor desse caminhão 200 mil tá gostou do caminhão, já adianto vocês aí, entre em contato com o William, contato está na tela aí, é só chamar ele fala que veio aqui no Vendatruque um pouquinho meu caminhão, não fiquem bravos que a gente passa rapidinho tá só para mostrar para vocês aí que esse caminhão existe, caminhão está numa loja íntegra que vocês não vão tomar golpe, que vocês podem confiar e se precisar pagar um sinal de negócio, você que está longe, pode pagar aqui, aqui é de confiança um pouquinho da parte interna muito bem cuidadinho o caminhão, com cama grande vou mostrar o outro lado aqui os selinhos da cabine, aqui todos os pontinhos de solda certinho, original esse caminhão com apenas 381 mil quilômetros, pessoal baixo KM muito boa qualidade mesmo, um caminhão 2013, já dá para perceber que condiz mesmo com a quilometragem dele beleza parte interna, tudo bem cuidadinho e muita boa qualidade mesmo gostou do caminhão? disponível para venda aqui na Só Caminhões não deixe de entrar em contato com o William caso tenha gostado do caminhão e conforme eu falei, se não gostou desse caminhão entre em contato, que eles têm várias opções disponíveis para venda beleza pessoal, espero que tenham gostado desse caminhão gostar da qualidade desse caminhão só caminhões trabalham com caminhões de ótima qualidade então vale a pena conferir as opções que eles têm no estoque aqui quando você estiver precisando comprar um caminhão beleza? agradeço mesmo você que ficou até o final desse vídeo já se inscreve no canal aí para dar aquela força deixe seu comentário, deixe seu like, seu joinha que ajuda bastante na divulgação do nosso vídeo aqui beleza? valeu pessoal e até a próxima